O título da meditação que eu gostaria de partilhar com os irmãos é O Risco da Perda Eterna, a Divindade em Resgate da Humanidade. E tentaremos fazer uma abordagem à maior história de todos os tempos, que é, claro, evidente, a história do plano da redenção, do plano da salvação, quando a própria divindade se predispôs para vir em resgate da humanidade. E, ao mesmo tempo, essa história ensina-nos muito acerca daquilo que é a nossa responsabilidade hoje, mas, acima de tudo, aquilo que foi a postura, aquilo que foi a abordagem do próprio Deus para com a humanidade caída. Vamos começar por abordar a relação que existe entre Deus Pai e Deus Filho no seio da divindade. Antes da criação dos anjos, antes dos habitantes do mundo, antes de qualquer outra criatura, Pai e Filho já lá estavam. E eles mantinham uma relação única. Embora sendo personalidades distintas e tendo cada um a sua própria individualidade, eles eram um único Deus. E eu gostaria de ler alguns textos à medida que vamos tentando fundamentar o que estou a dizer e a criar a ideia do raciocínio desta reflexão hoje de manhã. A Bíblia diz assim, E agora, ó Pai, isto é a Cristo a falar, glorifica-me junto de ti com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Portanto, o Filho tinha com o Pai. E diz também, E a glória que tu me deste, eu dei-lhes para que eles sejam um como nós somos um. A irmã White esclarece assim, A unidade que existe entre Cristo e seus discípulos não anula a personalidade de nenhum. São um em desígnio, mente e em caráter, mas não em pessoa. É assim que Deus, Pai e Cristo são um. No entanto, no sentido de uma unidade íntima, embora Pai e Filho sejam duas pessoas, eles são descritos como um. E é por isso que o próprio Jesus diz, Eu e o Pai somos um. A irmã White diz assim, Desde a eternidade, ou seja, desde sempre, antes que houvesse tempo, houve uma completa unidade entre o Pai e o Filho. Eles eram dois, ainda assim longe de serem idênticos. Dois em individualidade, mas um em espírito, em coração e em caráter. O Pai e o Filho são igualmente Deus. Ambos são 100% divinos. Jesus não é uma espécie de Deus menor. No princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A irmã White diz, Deus é o Pai de Cristo. Cristo é o Filho de Deus. A Cristo foi atribuída uma posição exaltada. Ele foi feito igual ao Pai. Cristo participa de todos os desígnios de Deus. E esta última frase, eu fui lá ver no original. No original diz, All the councils of God are open to His Son. E a tradução literal seria, Todos os conselhos de Deus são abertos a seu Filho. Não há nada no Pai que esteja escondido de seu Filho. A irmã White ainda diz, Este Salvador era o resplendor da glória de seu Pai. Era a expressa imagem de sua pessoa. Possui a majestade divina, perfeição e excelência. E ela escreveu, Era igual a Deus e toda a plenitude do Pai habitava também nele. Também sabemos que havia e há uma intimidade especial entre Pai e Filho. Deus nunca foi visto por ninguém, diz a Escritura. O Filho unigénito, e prestem bem atenção nesta frase que diz aqui, nesta expressão. O Filho unigénito que está no seio do Pai, esse o revelou. Esta palavra que está no seio poderia ser traduzida como alma, coração, no sentido de uma intimidade inseparável. A irmã White usa a mesma expressão quando ela diz, Ele, ou seja, o Pai, permitiu-lhe, perdão, Ele, o Pai, permitiu-lhe, ou seja, ao Filho, deixar o seio do seu amor, a adoração dos anjos, para sofrer a vergonha, enfim, para vir aqui à Terra. Sabemos também que Jesus é a expressa imagem da pessoa de seu Pai, que já vimos um pouco atrás. Porque a Bíblia diz, O qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem de sua pessoa. Esta palavra que está ali no grego, que foi traduzida por imagem, é a palavra eikon, de onde vem a palavra carácter, que nós tiramos a nossa palavra em português, caráter. Portanto, Cristo é o expresso caráter de seu Pai. A irmã White, como não podia deixar de ser confirma, dizendo, O Filho de Deus era o próximo em autoridade para com o grande legislador. Já vamos perceber esta primeira frase. Ele era a expressa imagem de seu Pai, não apenas nas características, mas em perfeição de caráter. Jesus, o Filho, era também o segundo eu de seu Pai. Disse-lhe Jesus, Estou há tanto tempo convosco, isto é um famoso episódio das Escrituras, e não me tendes conhecido, Filipe. E ele diz esta frase, Quem me vê a mim, vê o Pai. Portanto, como dizes, mostra-nos o Pai, Quem me vê a mim, vê o Pai. A irmã White confirma, Desde a eternidade, houve uma completa, ou seja, sem falha, unidade, entre o Pai e o Filho. E já vimos este texto, não é? Eles eram dois, ainda assim, eram um em espírito, em coração e em caráter. Porque Jesus é o Filho eterno do Pai, e ele é da mesma substância, da mesma essência do Pai. Dito de uma maneira, podemos entender melhor, é da mesma massa. A Bíblia diz, Cristo sendo em forma de Deus. Esta é uma frase que não se pode dizer de qualquer um de nós. Cristo era em forma de Deus. E a irmã White diz assim, Eu e o Pai somos um. As palavras de Cristo estavam cheias de profundo significado ao apresentar a reivindicação de que ele e o Pai eram de quê? De uma mesma substância, possuindo os mesmos atributos. A humanidade possui alguns dos atributos da divindade, mas não possui todos. Possui alguns. E vamos já ver porquê. E agora vejam este outro texto que diz assim, Cristo era Deus na sua essência e no mais alto sentido. Ou seja, não podia ser mais Deus do que aquilo que era. A glória que refletia no rosto de Jesus era a glória de quem? Era a glória do Pai. Porque a Bíblia diz, o qual, referindo-se a Jesus, sendo o resplendor da sua glória. E Paulo diz, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de quem? Da glória de Deus na face de Jesus. A irmã White diz, este Salvador, que só pode ser Cristo, claro, era o resplendor da glória do Pai e como já vimos, a expressa imagem de sua pessoa. Mesmo que Jesus e o Pai estejam e estão a um nível de igualdade, é interessante que o Filho está sujeito à autoridade do Pai como cabeça. Há um versículo ao qual vamos voltar à frente, e que diz, mas quero que saibais, e vamos atentar apenas a uma parte, que Cristo é a cabeça de todo o homem, o homem é a cabeça da mulher, e no fim diz assim, e Deus é a cabeça de Cristo. Dito de outra maneira, o Filho está debaixo da autoridade do Pai, o Pai exerce a autoridade sobre o Filho. É isso que diz a Bíblia. E alguém poderá perguntar, mas então Cristo tem autoridade diminuída? Não. O Pai tem autoridade absoluta, e ele entrega essa autoridade absoluta ao Filho, que passa a ter autoridade absoluta de uma forma delegada pelo Pai. Foi confuso? Eu vou repetir. O Pai tem autoridade toda, absoluta, total, completa. O Filho tem, porque o Pai pega na autoridade que tem, e a entrega ao Filho. Muito simples. Nunca o Filho agiu, ou atuou, ou fez qualquer coisa, de forma independente do Pai. Vamos ler algo que nos permite perceber isso. O Grande Criador convocou os exércitos celestiais, não importa agora aqui o contexto, para na presença de todos os anjos conferir honra especial a seu Filho. O Filho estava assentado no trono com o Pai. Eis algo que ninguém pode fazer. O Filho estava assentado no trono com o Pai, e a multidão celestial de santos anjos reunida ao redor. O Pai então fez saber que por sua própria decisão Cristo, seu Filho, devia ser considerado igual a ele. E os irmãos estão a perguntar porquê que a palavra considerado está ali em itálico e com asterisco? Uma questão muito simples. Porque se forem a ler o original que a irmã White escreveu, não há nenhuma palavra que possa ser traduzida por considerado. A irmã que fez a tradução, já me explicaram, ela era formada em literatura, ela tinha uma mente muito poética. Então, às vezes, ela traduzia a ideia e não exatamente hipcisvermes a tradução do texto que lá estava. Ou seja, neste caso concreto que não retira o sentido do original, não retira, mas literalmente hipcisvermes traduzido à letra, o que a irmã White escreveu foi por sua própria decisão do Pai, Cristo, seu Filho, deveria ser igual a ele. Foi isto que ela escreveu. Assim, que qualquer lugar que estivesse presente seu Filho, isto valeria pela sua própria presença. A palavra do Pai devia ser obedecida tão prontamente, perdão, a palavra do Filho devia ser obedecida tão prontamente como a palavra do Pai. Seu Filho, ora vejam só que eu expliquei há bocado, foi por ele investido com autoridade para comandar os exércitos celestiais. Especialmente, devia seu Filho trabalhar em união com ele na projetada criação da Terra. Por isso é que diz façamos e não diz faço. Façamos o homem e de cada ser vivente que devia existir. O Filho levaria a cabo a sua do Pai vontade e os seus do Pai propósitos, mas nada faria por si mesmo. A vontade do Pai seria realizada nele. O Rei do Universo, é um outro texto mau-aito para fundamentar este ponto, o Rei do Universo convocou os exércitos celestiais para perante ele, para em sua presença apresentar a verdadeira posição de seu Filho e mostrar a relação que este mantinha com todos os seus criados. O Filho partilhava do trono do Pai algo que mais ninguém pode ocupar. E a glória do Ser Eterno existente por si mesmo rodeava aos dois, a ambos. Perante os habitantes do céu reunidos, o Rei declarou que ninguém a não ser Cristo, os irmãos já estão a ver aqui que começa o problema de Satanás, ninguém a não ser Cristo, o Unigénito de Deus poderia penetrar inteiramente, ou seja, sem falha, em seus propósitos. E aí ele foi confiado, executar os poderosos conselhos da sua, do Pai, vontade. O Filho de Deus executar a vontade do Pai na criação de todos os exércitos do céu e a ele, bem como a Deus, eram devidas as homenagens e fidelidade daqueles. Cristo ia ainda exercer o poder divino na criação da terra e de seus habitantes. Em tudo isto, porém, não procuraria poder ou exaltação para si mesmo, contrário aos planos de Deus, mas exaltaria a glória do Pai e executaria os seus propósitos de beneficência e de amor. Esta era a relação que existia entre Pai e Filho. Se a Bíblia diz que Deus não muda nem nele à sombra de variação, podemos dizer com certeza que esta sempre foi a relação que existia entre Pai e Filho, esta é a relação que existe entre Pai e Filho e esta será a relação que existirá entre Pai e Filho. Agora, o que é que isto tem a ver com a humanidade? Então, a meditação não era sobre o resgate da humanidade? Então, agora, vamos partir para a criatura. Vamos partir para o homem. E vamos ver, vimos até agora, qual a relação entre Deus Pai e a relação entre Deus Filho. Agora, vamos ver qual a relação entre homem e mulher, dito de outra maneira, entre a humanidade homem macho e a humanidade mulher fêmea. Já agora, antes que eu me esqueça, a humanidade existe porque existe homem e mulher. Isso é que é a humanidade. A humanidade não é só homem. Se fossem só homens, o que é que acontecia? Nós nos extinguíamos. Certo? A humanidade perpetua porque a humanidade é homem e mulher e vamos já ver isso. Deus trabalhou durante seis dias e tudo era perfeito e maravilhosamente belo. Como ato culminante, ele deixou para o fim duas coisas. A criação da humanidade e a criação do sábado. Mas não vamos falar hoje da criação do sábado, vamos falar da criação da humanidade. Lá no Éden, Adão reparou que não havia uma ajudadora comparável a ele como havia para os animais. Então, o que é que acontece? Deus fez a primeira intervenção cirúrgica da história, fez Adão cair sobre um sono profundo e retirou uma parte de dentro de Adão para criar Eva. A Bíblia diz que e da costela que o Senhor Deus tomou do homem formou a mulher e trouxe-a a Adão. Adão, isto é muito importante, Adão surgiu com vida, ou melhor, a vida surgiu em Adão quando? Quando algo saiu de dentro do próprio Deus para Adão. Quando Deus formou o corpo de Adão do pó da terra, Adão tinha vida? Não. Quando é que ele começou a ter vida? quando o sopro das marinas de Deus entrou nas marinas de Adão. Ou seja, a vida que está em Adão saiu de dentro de Deus. E depois daquilo que está dentro de Deus sair para dentro de Adão, aí ele teve vida. Eva surgiu para a vida quando algo saiu de dentro de Adão. E alguém pode dizer assim, então Eva era inferior? Não, porque aquilo que Adão tinha dentro dele tinha saído do próprio Deus. Logo, por consequência natural, o que saiu de dentro de Adão para Eva tinha saído de dentro do próprio Deus para Adão. A relação entre Adão e Eva era, na verdade, um reflexo terreno em pequena escala da relação que havia e que existe no céu entre o Pai e o Filho. Vamos lá ver isto. A Bíblia diz assim, então Deus, isto é, uma única pessoa, Deus o Pai, disse a Cristo, façamos, Pai e Filho, façamos, o homem, ou seja, homem e mulher, macho e fêmea, à nossa, à nossa de quem? Do pai e do filho. A humanidade, homem e mulher, foi criada à nossa, do pai e do filho, semelhança. Conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine o homem, sobretudo a criatura. Adão e Eva foram criados à semelhança do pai e do filho. Podemos dizer de forma genérica que a humanidade foi criada à semelhança da divindade, correto? De forma mais específica, Adão e Eva foram criados à semelhança do pai e do filho. E agora vamos tentar fundamentar isto que estávamos a dizer. Já vimos qual era a relação entre o pai e o filho. Agora vamos ver se existem coincidências ou semelhanças entre a relação de Adão para com Eva. A história da criação deixa claro que Adão e Eva eram duas personalidades e duas pessoas distintas. Ainda assim, eles também eram um. Querem ver? A Bíblia diz deixará, isto é, no tempo da criação e antes do pecado, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher e serão ambos o quê? Uma só carne. O pai e o filho eram duas pessoas mas ainda assim eram um? Sim. Adão e Eva eram duas pessoas mas ainda assim eram uma carne? Sim. Mais. Adão e Eva estavam num nível de igualdade. Ambos eram igualmente humanos. Eva não era uma hierarquia ou uma qualidade inferior de humanidade. Hermão White diz assim, Eva foi criada da costela tirada do lado de Adão significando que não o deveria dominar como a cabeça nem ser pisada sobre os pés como se fosse inferior. já agora como termo de comparação os animais eram inferiores à humanidade. Os animais eram inferiores à humanidade. Eva não era inferior a Adão. A expressão que a irmã White usa era estar a seu lado como igual. Então Eva era igual a Adão. O filho era igual ao pai conforme aquilo que nós já vimos atrás? Era sim senhora. Eva era igual e possuía a imagem de Adão. havia uma intimidade especial entre Adão e Eva? Havia sim. Ora vejam este texto de Deuteronómio que se refere às esposas de uma forma geral. Diz assim Quando te incitar teu irmão filho da tua mãe ou do teu filho ou da tua filha ou a mulher do teu seio ou a mulher do teu seio. O que é que vimos há bocado acerca de onde é que Cristo estava com relação ao pai? No seio do seu pai. E a Bíblia diz que a mulher está no seio do seu marido. Estamos a falar do mesmo discurso da mesma semelhança mais Eva era o segundo eu de Adão. Diz assim a serva do Senhor Como parte do homem osso de seus ossos e carne de sua carne ela era o seu segundo eu mostrando isto a união íntima e apego afetivo que deve existir nesta relação. Para confirmar isto Eva foi feita da mesma substância da mesma massa do que Adão. Diz ali osso dos seus ossos e carne da sua carne que é uma reprodução que a irmã White faz deste texto que está em Génesis 2. Eva, portanto era da mesma massa da mesma substância da mesma essência de Adão. Pergunto já vimos atrás que Cristo era da mesma essência do pai sim ou não? Sim. Agora a glória de Adão manifestava-se como ou em quem? Primeiro de Coríntios capítulo 11 diz o homem pois não deve cobrir a cabeça porque é a imagem e a glória de Deus mas a mulher é a glória do homem. É o que a Bíblia diz. Este texto e outro que eu vou ler à frente hoje em dia na sociedade não são muito politicamente corretos. Olhem irmãos eu não estou nada interessado no que diz a sociedade estou interessado no que diz a Escritura e é o que eu tenho que apresentar aqui. A Escritura diz que a glória de Adão refletia-se na mulher e ela era a glória de Adão. Já vimos antes que a glória do pai se refletia no filho sim ou não? E o filho o representava e refletia a glória do pai. Agora diz também a Bíblia um texto que nós já lemos o seguinte já lemos aqui a parte final que diz que Deus é a cabeça de Cristo certo? E aqui está toda a gente de acordo. Ali também lemos que Cristo é a cabeça de todo o homem também estamos todos de acordo e depois vem a parte do texto que quase ninguém está de acordo mas se o resto do texto está aquele também tem que estar não há volta a dar e se a sociedade diz de maneira diferente então a sociedade é que está errada e eu prefiro que a sociedade se conforme com a Bíblia se quiser mas a Bíblia nunca vai se conformar com a sociedade e o texto diz que da mesma forma que Deus é a cabeça de Cristo e Cristo é a cabeça do homem o homem é a cabeça da mulher o que é que isto quer dizer? quer dizer que aqui está mais um aspecto mais um atributo da semelhança divina na humanidade o pai é a cabeça do filho o homem é a cabeça da mulher eu sei que isto não soou muito bem em algumas mentalidades mas foi assim que Deus criou azar é assim que a sociedade não gosta mas é assim que a Bíblia diz quando o homem deixa de ser a cabeça da mulher e se calhar alguns já estão a pensar que isto até resolveria muitos problemas que temos na nossa igreja atualmente quando o homem deixa de ser a cabeça da mulher nós estamos a retirar a desfazer a semelhança da divindade que nós temos porque foi assim que Deus criou como é que Deus criou? o pai é a cabeça do filho o filho é a cabeça do homem o homem é a cabeça da mulher é assim que diz a sagrada escritura será que isto quer dizer que existe mesmo uma grande semelhança entre a humanidade e a divindade? claro e agora vou fazer o resumo daquilo que nós já vimos até agora vejam bem o filho era uma pessoa distinta do pai Eva era uma pessoa distinta de Adão o filho era um com o pai Eva era um com Adão o filho era da mesma substância do pai Eva era da mesma substância de Adão o filho era como carne da carne do pai era como porque isto é uma expressão humana e osso osso dos ossos do pai Eva era literalmente carne da carne de Adão e osso dos ossos de Adão o filho estava no seio do pai e Eva estava no seio de Adão o filho era o segundo eu do pai e Eva era o segundo eu de Adão o filho era a expressa imagem de seu pai Eva era a expressa imagem de Adão o filho era a glória do pai e Eva era a glória de Adão finalmente o filho tinha o pai como cabeça e Eva tinha Adão como cabeça assim tal e qual a relação de Eva para com Adão era a relação do filho para com o pai e é por isso essencialmente por isso que a Bíblia diz que a humanidade foi criada à imagem e semelhança da divindade estes pontos que nós vimos aqui atrás cada vez que nós derrubamos um estamos a desfazer a imagem e semelhança da divindade que nós temos perdão fazendo aqui uma pausa os irmãos perguntam mas então o título do sermão não era a divindade em busca de resgatar a humanidade então vamos lá ver até aqui tudo bem no Jardim do Éden tudo ótimo a humanidade refletia a perfeita semelhança com a divindade mas algo correu mal e nós conhecemos isso como a queda da humanidade quando dizemos queda do homem falamos em queda da humanidade quando é que as coisas começaram a correr mal em primeiro lugar começou a correr mal quando Eva começou a agir independentemente de Adão vimos que o filho nunca agiu independentemente do pai mas Eva começou a agir independentemente de Adão afastou-se coisa que ela estava aconselhada a não fazer e Eva foi ouvir um conselho que foi o seguinte porque Deus sabe isto foi o enganador a falar para Eva Deus sabe que no dia em que dele comer se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus sabendo o bem e o mal sereis como Deus Adão e Eva eram Deus não Adão e Eva eram divinos não eram humanos à semelhança da divindade e há aqui uma tentação para a humanidade que é o que é? ser mais do que aquilo que era o problema começou quando nós começamos a crescer mais do que aquilo que somos e Eva se deu à tentação de ser como Deus isto chama-se projeção Satanás estava a projetar nos outros aquilo que eram as próprias intenções e Eva foi na cantiga veja como é que a irmã White comenta este momento crítico ela diz assim Eva tinha sido perfeitamente feliz ao lado do seu esposo em seu lar idénico claro mas semelhante às inquietas Evas modernas lisonjeou-se com a esperança de entrar para uma esfera mais elevada do que aquela que Deus lhe designara tentando erguer-se acima da sua posição original caiu muito abaixo da mesma isto é a profeta que diz não sou eu quando nós queremos ser mais do que aquilo que Deus nos designou aí estamos a refletir não a semelhança de Deus mas a semelhança de Satanás será que Adão não teve culpa aqui no cartório? prestem bem atenção na culpa de Adão porque a culpa de Adão nos permite perceber a glória da divindade como como é que Adão iria reagir quando viu que a coisa mais espantosa o bem mais precioso a coisa mais gloriosa que ele tinha que era a Eva tinha feito uma asneira daquele tamanho como é que ele iria reagir? o que é que ele iria fazer? Eva chega junto de Adão e oferece-lhe aquela fruta e diz olha eu já comi e não me aconteceu nada Adão percebeu naquele momento que Eva tinha feito algo muito grave algo de consequências muito sérias que eles claro ainda não conheciam totalmente as consequências mas ele sabia que ela tinha errado e tinha errado grosso pesado como é que ele iria reagir? será que Adão poderia desistir daquela que era um com ele? como é que ele podia deixar ir? como é que ele podia abrir mão? como é que ele podia largar? como é que ele poderia arriscar perder aquela que era a sua imagem? aquela que era a sua glória? aquela que era o seu segundo eu? aquela que era a coisa que ele mais amava? aquela que era a coisa mais espetacular que ele poderia ter? como é que Adão poderia conceber uma coisa desta? que decisão é que ele deveria tomar? Adão olhou e viu que o sacrifício podia ser demasiado grande Adão olhou e viu que se calhar não aguentaria viver sem ela Adão olhou e viu o seu futuro e disse não posso ficar sozinho outra vez já estive algum tempo sozinho já estive algum tempo sem companheira ela é a melhor coisa que eu tenho ela é a maior bênção que eu tenho será que eu posso arriscar perdê-la? será que eu posso arriscar a voltar a ficar sozinho novamente? neste raciocínio Adão não estava a pensar em dar glória a Deus Adão estava a pensar nele mesmo Adão estava a ser egoísta Irmã White descreve assim Adão teve uma terrível luta íntima prestem bem atenção nesta expressão terrível luta íntima que Adão teve lamentava que houvesse permitido desviar-se Eva do seu lado agora porém a ação estava praticada devia separar-se daquela cuja companhia for a sua alegria como poderia suportar isto? Adão havia desfrutado a companhia de Deus e dos santos anjos havia olhado para a glória do Criador compreendia o elevado destino manifesta à raça humana se permanecessem fiéis a Deus todavia essas bênçãos todas foram perdidas de vista com o receio de perder ele aquela única dádida que a seus olhos sobrepujava todas as outras o amor a gratidão a lealdade para com o Criador tudo foi suplantado pelo amor para com Eva ela era uma parte dele e ele não podia suportar a ideia da separação leiam isto duas, três, quatro vezes Eva era uma parte de Adão e Adão não podia suportar a ideia da separação Eva era uma parte de Adão e Adão não conseguia suportar a ideia da separação assim sendo o que é que Adão fez? arrisco perder Eva arrisco ficar sem ela Adão escolheu partilhar da desgraça para não perder Eva Adão escolheu partilhar da desgraça para não perder Eva e agora? o que é que a divindade vai fazer? e chegamos aqui ao ponto central o que é que a divindade vai fazer? diante de tudo isto a divindade não tinha culpa nenhuma a divindade tinha criado tudo e mais alguma coisa para que a paz perfeita reinasse para sempre mas havia ali um problema e quem tinha arranjado o problema não conseguia resolver o problema Deus tinha dito que eles teriam de morrer o pai estava confrontado o pai Deus pai estava confrontado com a exata mesma decisão com que Adão se confrontou Adão olhou e disse será que eu posso largar Eva? será que eu posso largar a minha imagem? será que eu posso largar aquela que está no meu seio? será que eu posso arriscar perder aquela que reflete a minha glória? e o pai Deus pai olha para a desgraça humana olha para o homem caído e vê que só há uma única solução para resolver o problema uma nem duas nem uma e meio nem uma vírgula uma só há uma única solução entregar o filho e Deus faz as mesmas perguntas que Adão fez será que eu posso arriscar perder aquele que é a minha imagem? será que eu posso arriscar separar-me daquele que é o meu segundo eu? da minha substância? da minha essência? aquele que reflete a minha glória? será que eu posso fazer isso? ou será que vou mantê-lo para mim? os irmãos lembram-se há pouco que nós vimos que Adão foi confrontado com este dilema Cristo apresentou-se diante do Pai diante desta situação e a irmã White diz assim perante o Pai pleiteou ele em prol do pecador enquanto a hoste celestial aguardava o resultado com um interesse de tal intensidade que palavras não o poderão exprimir muito prolongada foi aquela comunhão misteriosa o conselho de paz que Zacarias fala em prol dos decaídos filhos dos homens dos homens o plano da salvação foi estabelecido antes da criação da terra pois Cristo é o cordeiro morto desde a fundação do mundo agora vejam só foi contudo uma luta mesmo para o rei do universo entregar seu filho para morrer pela raça culposa irmãos será que nós podemos compreender um décimo ou uma fração do que isto é? a irmã White diz que houve uma luta terrível no coração de Adão se ficava e partilhava a desgraça de Eva ou se arriscava e separava-se dela para sempre pois bem o pai teve o mesmo dilema foi uma luta mesmo para o Deus pai foi uma luta mesmo para o Deus pai decidir se deixava vir Cristo nós vou falar agora para os homens como cabeça das mulheres tal e qual diz a Bíblia nós homens nós falhámos fomos egoístas não quisemos arriscar perder o melhor que nós tínhamos que era Eva mas Deus olhou e preferiu arriscar perder o melhor que ele tinha nós não quisemos entregar o melhor que nós tínhamos o pai sofreu uma luta terrível mas o pai escolheu oferecer o melhor que ele tinha mesmo colocando em risco o universo todo e o céu todo como já vamos ver a seguir Deus ainda antes quero ler este texto para a nossa redenção o próprio céu esteve em jogo e aquela expressão que está traduzido como em jogo o que a irmã Bait escreveu foi was imperiled ou seja esteve em perigo a decisão do pai colocou em perigo o próprio céu mas o próprio Deus preferiu fazer isso a deixar-nos morrer será que conseguimos perceber isso? será que conseguimos entender um bocadinho que seja isso? vamos tentar Deus permitiu que seu filho viesse impotente criancinha sujeito à fraqueza da humanidade permitiu que enfrentasse os perigos da vida em comum com toda a alma humana combatesse o combate como qualquer filho da humanidade o tem de fazer com o risco de fracasso e ruína eterna Cristo poderia ter falhado Cristo poderia ter falhado ainda assim ainda assim o pai arriscou perdê-lo para sempre e deixá-lo vir por nossa causa amém? o texto continua dizendo assim para enfrentar mais amargo conflito e mais terrível risco Deus deu o seu filho no higiénito para que a vereda da vida fosse assegurada aos nossos pequeninos nisto está o amor maravilhai-vos ao céu e assombrai-vos ao terra Adão não esteve disposto a largar a mão de Eva o que faria Deus pai em relação a filho Deus pai escolheu deixar ir escolheu largar arriscar perder o filho ele fez o contrário de Adão enquanto nós quisermos reter ficar para nós Deus decidiu oferecer e entregar-se a si mesmo aos outros para a salvação da raça humana o pai esteve disposto a entregar o seu bem mais precioso mesmo correndo o risco de o perder para sempre é por isso que a Bíblia diz aquele que nem mesmo a seu próprio filho o poupou antes o entregou por todos nós Herma White confirma o pai eterno o que não muda deu o seu filho unigénito arrancou do seu seio aquele que fora feito à expressa imagem de sua pessoa e enviou-o para a terra a fim de revelar o quanto ele amou a humanidade agora semelhantemente da mesma forma como a atitude de Deus pai foi o contrário da atitude e da decisão de Adão a atitude do filho também foi a contrária da decisão de Eva querem ver? Eva foi enfeitiçada pela promessa de seria como Deus lembra-se que lemos o texto ali atrás que é muito conhecido de sereis como Deus eu serei mais do que aquilo que sou então Eva e depois por consequência Adão quis exaltar-se acima da posição que Deus lhe tinha dado o que é que Cristo fez? exatamente o contrário ninguém mais exaltado no universo do que Cristo ninguém e ele veio e rebaixou-se o homem que é um pó quis exaltar-se até um trono e Deus que é o rei que ocupa o trono humilhou-se até ao pó humilhou-se até ao pó sabem quando é que Cristo finalmente tomou a última decisão de ir em frente e morrer pela raça humana? quando ele estava no Getsemane em agonia naquela noite de quinta para sexta antes de ser preso aí ele tomou a última decisão que iria em frente e salvaria a raça humana sabem como é que ele estava? quando ele decidiu isso prostrado no chão vão lá ler já todos nós prostrado no chão o próprio Deus mas eu até estou um bocadinho arrepiado o próprio Deus a majestade todas as majestades arrastada no chão como um desgraçado pecador que não moera mas arrastado no chão para salvar a raça humana o que é que nós quisemos fazer? nós quisemos ser Deus o que é que Deus quis fazer para nos salvar? quis ser humano de sorte de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus mas esvaziou-se a si mesmo tomando a forma de servo fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem humilhou-se a si mesmo sendo obediente até à morte e morte de cruz Cristo diz irmão White preferiu entregar o cetro nas mãos do seu pai e descer do trono do universo a fim de trazer luz aos entenebrecidos e vida aos que estavam prestes a aparecer mas isso arriscou aquilo que nós vimos antes que foi uma separação entre pai e filho Deus sofria com seu filho lembra-se que foi uma luta terrível? Deus sofria com seu filho anjos contemplavam a agonia do Salvador isto é quando Cristo está em agonia no Getsemane antes da tal decisão para ir e poucas horas antes de ele morrer pela raça humana via o seu Salvador circundado de legiões das forças satânicas sua natureza vergada ao peso de misterioso pavor que todo o fazia tremer houve silêncio no céu nenhuma harpa soava pudessem os mortais ter testemunhado o assombro das hostes angélicas quando em silenciosa dor o que é que aconteceu? observavam o pai separando de seu bem amado filho os raios de luz o que é que nós não quisemos fazer? nós não quisemos perder Eva nós não quisemos separar-nos de Eva o que é que o pai escolheu fazer? mesmo em sofrimento porque o pai sofria com o filho mesmo numa luta terrível mesmo num cenário assombroso o pai separou do seu bem amado filho os raios de luz amor e glória melhor compreenderiam os mortais com ofensiva aos seus olhos o pecado satanás torturava com cruéis tentações o coração de Jesus o salvador não podia ver para além dos portais do sepulcro ahá cá está era um risco era um risco enorme para todo o céu era um risco de perda eterna depois diz assim a esperança não lhe apresentava a sua saída da sepultura como vencedor nem lhe falava da aceitação do sacrifício por parte do pai temia que o pecado fosse tão ofensivo a Deus que a sua separação houvesse ser eterna Cristo temia que o pecado fosse tão ofensivo a Deus e é que a sua separação houvesse ser eterna ainda assim ainda assim ele escolheu oferecer-se separar-se do seu pai para resgatar a raça humana e agora não penses na raça humana agora pensa em ti e eu vou-te já dizer porque tu vais pensar em ti ainda assim perante este cenário todo Cristo escolheria vir aqui para morrer por ti um pecador um não diz dois nem muitos diz um um pecador salvo no reino de Deus é de maior valor do que todas as riquezas terrestres somos responsáveis a Deus pela vida daqueles com quem entramos em contacto e quanto mais íntima a nossa ligação com nossos semelhantes tanto maior a nossa responsabilidade eu apaguei isto não sei porquê será que fui eu vocês podem pôr no slide que estava ali isso mesmo a alma a riqueza da terra diminui a insignificância quando comparada com o valor de uma única alma por quem o nosso senhor e mestre morreu uma aquele que pesa os montes e as montanhas numa balança considera uma alma humana como de valor infinito uma alma humana irmão quem tu gostarias de ver no reino dos céus Adolf Hitler ou Má de Teresa Calcutá se tu chegares lá e encontrares lá Má de Teresa Calcutá tu correrás o risco de dizer assim eu já sabia que esta senhora ia estar aqui foi tão boa para os outros mas se tu chegares lá e encontrares lá Adolf Hitler não te surpreendas uma alma humana uma pessoa tem valor infinito incluindo os piores criminosos que existiram agora a alma é de valor infinito o seu valor pode ser estimado apenas pelo preço pago para resgatá-la Calvário Calvário o Calvário portanto o sacrifício de Jesus vai explicar o verdadeiro valor de uma alma se não houvesse e agora pensa em ti na tua condição diante de Deus e leste texto da irmã White se não houvesse senão uma alma que aceitasse o evangelho da sua graça Cristo teria para salvar aquela alma preferido sua vida de labuta e humilhação e morte e ignomínio se tu fosses a única pessoa da história da humanidade que aceitasse o sacrifício de Jesus ainda assim o filho teria se oferecido ainda assim o pai o teria deixado vir amém? a pergunta agora é se a vida humana uma que seja tem um valor infinito como é que se pode pagar por ela? e a resposta é só uma pagando um preço infinito quem mais poderia pagar esse preço infinito se não o filho de Deus? a alegação de Satanás era muito sutil Deus não é amor se o homem pecar e Deus quiser ser amor vai ter que o perdoar mas aí não é justiça porque a justiça manda morrer e se Deus quiser justiça tem que o matar mas aí não é amor porque o amor manda salvar então o governo de Deus não é bom dizia Satanás como é que Deus resolveu a questão? Deus ofereceu-se a si mesmo Deus ofereceu o melhor que tinha que era a pessoa de Jesus morre pela raça humana e aplica a justiça porque há uma morte e salva a raça humana porque essa morte pode salvá-los quem é mais que poderia fazer isso? algum anjo poderia fazer isto? algum homem poderia fazer isto? se tu olhas para a tua vida e dizes assim mas eu sou um desgraçado eu sou um miserável eu faço coisas que não devo eu estou sempre a desapontar o Senhor eu já fiz pecados horríveis a minha vida não está bem isto é o que tu vales para Deus é assim que Deus olha para ti Deus preferia ter vindo só para te salvar a ti apesar de tu seres como és em vez de te deixar morrer e te deixar ficar ali à volta terminando Jesus o Redentor do Mundo deu a sua preciosa vida para salvar o homem caído cada filho e filha de Adão é sua possessão comprada ele pagou o preço infinito o dinheiro do resgate da sua própria vida preciosa para redimir o homem portanto ele identifica os seus interesses com a humanidade sofredora nada do que tu passes Cristo não conhece nada do que tu sofras Cristo não conhece Cristo não sabe e nada do que tu sofras Cristo não pode resolver alguém estará a pensar neste momento mas eu já fui tão longe na minha vida será que Cristo me vai aceitar? vai só se tu não quiseres ninguém vai tão longe que Cristo não possa resgatar ninguém é tão pecador que Cristo não possa salvar só aqueles que não o querem então o convite esta manhã é para que tu queiras irmãos se calhar vai-te escandalizar o que eu te vou dizer mas é verdade tu podes ser membro desta igreja há 20, 30, 40 anos e nunca ter aceito Cristo como teu Salvador é possível tu podes estar aqui há tanto tempo conhecer saber o que é certo saber o que é errado saber o que é que está em causa no grande conflito saber as decisões que tens de tomar sabes perfeitamente e mesmo assim podes nunca te ter entrega a Jesus para Ele ser o teu Salvador mas quando olhas para aquilo que Deus faz para aquilo que Deus fez e para aquilo que Ele fará por ti como é que podes ficar quieto? como é que podemos continuar a mesma? como é que podemos continuar com a nossa vida como até agora? se fosse só por tua causa Cristo viria se nós ficámos tão contentes e tão agradecidos e tão reconhecidos aos nossos amigos porque nos fazem um favor o quanto não deveríamos ter agradecidos e reconhecidos a Deus por aquilo que Ele faz o quanto não nos deveríamos render a este Deus que insulto não é para Deus para o nosso próximo e para o universo inteiro rejeitar um Deus que faz isto olha irmãos hoje é o dia do Senhor hoje é o dia de tu refletires de tu pensares e o Senhor te convida a tu aceitares este Deus o Senhor te convida a tu o recebes a deixares que Ele mude a tua vida esquece o que está para trás esquece o que está para trás prossegue para um novo rumo aquilo que tu tens que está mal Deus pode mudar Deus pode transformar por isso que o Senhor diz eis que estou à porta e bato se alguém abrir então tens que abrir a porta se não abris a porta Ele fica do lado de fora se alguém abrir o que é que acontece? isto isto acontece Ele pagou o preço infinito para te mudar para te salvar e para te redimir agora quando tu recebes o Senhor tu não podes ficar quieto e eu tenho que terminar o último texto com um apelo porque quando a esposa ama o marido e se manifesta ele não pode ficar quieto tem que retribuir e o contrário é a mesma coisa então quando Deus nos ama desta maneira quando Deus se oferece para pagar aquilo que nós nunca poderíamos pagar nem um bocadinho que seja podes ficar quieto o apelo da irmã White para terminar e o apelo do Senhor é este uma vez que Deus tem feito tanto por nós eu acrescentaria tudo por nós como não devemos nós por amor de Cristo mostrar o nosso amor por Ele pela obediência aos Seus mandamentos sendo cumpridores da Sua Palavra e consagrando-nos sem reservas ao Seu serviço amém? amém? irmão isto é uma coisa que não há decisões coletivas há decisões individuais se Cristo fez tanto por ti se Cristo pagou um preço tão grande por ti que resposta é que tu vais dar quando Cristo te pede para fazer alguma coisa por Ele primeira coisa te entregares segunda coisa ajudar outros a se entregarem também que o Senhor nos abençoe neste dia e que cada um tome a cada dia a decisão de se entregar ao Senhor e que해mi-se Obrigado.